Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 17, seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, eu tenho explicado que por mais que você frequente a igreja, por exemplo, eu como pregador, quarta-feira eu prego seis vezes, na sexta-feira seis vezes também, e ainda tem domingo, sabe, domingo passeio de todas as reuniões, quando você prega, eu estou ao lado dele e prego nas outras reuniões, nas campanhas, mas nada disso substitui o meu momento a sós com Deus, eu contei que o pastor Leandro deu uma mensagem para os pastores, ele falou, você nada substitui a sua comunhão pessoal com Deus, você tem que ter aquele horário com Deus, mas não é coisa longa não, nós temos um pregador chamado David Paul Young Show, ele fala, você tem que começar a orar, não importa se há cinco minutos, aí o outro pregador chamado Kenneth Reagan, ele fala assim, você tem que orar com a palavra, eu estou citando, Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, o que é uma oração? Deus, me fortaleça no Senhor, me fortaleça na força do seu poder, ele mesmo, o Paulo escrevendo ainda os Efésios, ele diz que nós devemos ser fortalecidos com poder no homem interior, então você tem que pedir para Deus, Efésios 3,16, Senhor, me fortaleça com poder no homem interior, você precisa, isso é uma oração, oração de minutos, mas que vai fazer muito bem, e essa oração tem que ser contínua, lembra do Davi, que ele disse no Salmo 27, versículo 4, o que ele disse lá? Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, quando? Todos os dias da minha vida, Quer dizer, todo dia ter oração, olha para Jesus, ele tinha o costume de orar, está lá em Lucas 22,39, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, por quê? Ele ia orar, então nós temos que ter esse costume de orar, porque aprender a orar, às vezes alguém da nossa família, está na bebida, está nas drogas, o que temos que fazer? Continua a oração por eles a Deus, então a oração tem que ser constante, esse momento a sós é insubstituível, nós chegamos, estamos aqui no domingo, eu pergunto para você, você responde para você, quantas vezes você ficou a sós com o Senhor? essa semana, responde para você, não importa se foi cinco minutos, se foi dez minutos, se foi uma hora, mas quanto tempo? Temos, nós temos que pegar essa comunhão com Deus, isso é muito importante, vamos à frente, se não paramos aqui, aí diz, e eis que lhes apareceram, não, versículo dois, desculpe, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz, você vai conhecer o Jesus que os outros não conhecem, como assim? Esse Jesus sobrenatural, irmão, que você precisa de conhecê-lo, que faz milagres, faz malagres, que fala contigo, você vai pegar uma liberdade com ele, uma comunhão com ele, muito grande, não estou ensinando você a ser fanático, não, que vai se trancar no quarto, e vai ficar, não, aquele momento de cinco minutos, dez minutos, aqueles prazeres que você vai ter de orar, de falar com Deus, três, e eis que lhes apareceram Moisés, e Elias falando com ele, aqui eu não quero dar muita explicação, só dou o que muitos falam, porque tem muitas revelações aqui, que as pessoas dão, mas a maioria creia assim, é uma visão do reino futuro, porque a Bíblia mostra, que Elias não morreu, lembra? Lá no segundo livro de Reis, capítulo dois, versículo onze, fala do arrebatamento de Elias, segundo Reis dois, onze, olha o que está escrito lá, segundo Reis dois, onze, e sucedeu que, indo eles, andando e falando, e eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho, Elias não morreu, mas a Bíblia fala que Moisés morreu, Josué capítulo um, versículo um, o que que diz? Josué um, e sucedeu depois da, morte de Moisés, então está escrito, no versículo dois, um, dois, diz, Moisés meu servo é morto, é o próprio Deus falando, então é taxativo dizer que Moisés é morto, mas por que que eu falo isso? Que aí os teólogos, intérpretes, né, eles dão uma interpretação aqui, que é uma visão do reino futuro, quando a igreja de Cristo vai se encontrar com o Senhor, Moisés representa aqueles que morreram, mas que no dia do Senhor vão, ressuscitar com um corpo glorificado, e Elias representa a igreja, que será o quê? Arrebatada, se fosse hoje o arrebatamento, já pensou? De vez em quando você viu um filmezinho aí na internet, fica meio assustado, né? Vai acontecer, esse dia pode acontecer, pode ser nos nossos dias, pode não ser nos nossos dias, né? Mas vai acontecer, então isso mostra claro, é o reino futuro, mas não vamos ficar presos não, vamos à frente, e Pedro tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se queres façamos aqui, três tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias, ele estava falando que ele não entendia, o Jó falou em Jó capítulo 42, versículo 3, vê comigo, Jó capítulo 42, versículo 3, o que que diz lá? Diz assim, quem é aquele que diz tu, que é, que, que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho, por isso falei do que? Não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas, coisas que eu não compreendia, ele falando, Jó que ele não falava, e o Pedro está falando que não entendia, Senhor, ali era corpo espiritual, ele diz, vamos fazer uma cabana para ti, uma cabana para o Moisés, uma cabana para o Elias, nem sabe como nós às vezes, também falamos do que não entendemos, de vez em quando aparecem os sábios no mundo, eu até brinco, sem querer escarnecer da pessoa, eu digo, tem gente que parece estar morando no céu, todo dia ele diz que vê um anjo, não é verdade? Todo dia ele encontra um ser celestial, fala que tem uma visão, cuidado, voltando, e diz assim, versículo 5, é o nosso versículo de hoje, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso, escutai, aqui que está a mensagem, nós temos que aprender, nesse mundo de tantas vozes, não temos que escutar o Pedro ou Paulo, nós temos que escutar o Senhor, é, mas não posso escutar Paulo? Não, a Bíblia fala que Deus usou Paulo para escrever, toda a escritura é divinamente inspirada, então, Deus escreveu Paulo, eu brinco aqui, que alguém colocou na internet, que foi bonito, que alguém diz assim, eu não creio na Bíblia, que foi homem que escreveram, já leram isso? já ouviu isso? Eu não creio na Bíblia, foi homem que escreveu, é alguém isso, a quem escreveu? O cachorro? Quem escreveu? O papagaio? Quem escreveu? É o homem que tem que escrever mesmo, o homem que escreve, o homem que é o chamado animal, racional, então, para com essa bobeira aí, que eu não creio na Bíblia, que foi escrita por homens, isso é, quem tem que escrever cavalo, não escreve, papagaio não escreve, só repete a palavra dos outros, só para parar com esse negócio, então, nós temos que aprender a ouvir o Senhor, veja aqui Marcos capítulo 5, nós estamos vendo, a ressurreição da filha de Jairo, capítulo 5, versículo 21, eu queria que se você tivesse um tempo, esse culto que eu estou pregando agora, nesse momento, é o oitavo culto com essa palavra, mas se você ver todos os cultos, eu acrescentei algo, mudei o versículo, eu acrescentei algo, então, todos sempre tem algo a mais, não é? Alguém diz, não, mas não precisa ouvir, que já ouvi a mensagem, perde, a palavra você pode ir mil vezes, na minha uma tem algo novo, isso tem facilidade hoje, está registrado lá, não é? Está tudo registrado, capítulo 5, versículo 21, e passando Jesus outra vez, num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou, um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, e lhe impõe as mãos, para que sare e viva, bem, quem era Jairo? Um dos príncipes, um dos principais da sinagoga, que fazia até oposição a Jesus, mas por que o Jairo procurou Jesus? Jairo estava precisando de quê? De um milagre, de um milagre, Jairo certamente, ouviu alguém dizer para ele, seu Jairo, um paralítico foi curado, na oração desse Jesus, ah, isso deve ser combinado, como falam hoje, deve ser uma pessoa comprada, não, olha, manifestou um espírito do mundo, ele expulsou, olha seu Jairo, um cego foi curado, ah, eu não creio, mas seu Jairo, o cego é meu vizinho, eu conheço, ele sempre foi cego, é como hoje, a pessoa, nós temos que pregar, Paulo falou a Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo, não deixe de pregar, por quê? Ainda que a pessoa desdém, ainda que ela deboche, um colega de trabalho, na família, isso acontece comigo, acontece com você, um vizinho, né, e você fala, olha, vai pegando as brechas, e vai falando, o missionário R.X.Y. diz, sempre, porque, por estar na direção, às vezes tem que conversar com o dono de emissora, de rádio, de televisão, né, então, ele diz, sempre que ele tem uma oportunidade, ele fala, deixa eu contar para você, deixa eu mostrar aqui, um milagre que aconteceu, numa reunião nossa, e tal, e vai mostrando, quer dizer, ainda que a pessoa não creia, mas aquilo vai, a semente vai entrando, e numa hora dessas, a pessoa precisando, por que o Jairo, porque ele precisava do milagre, então, ele deixou de lado, todo o preconceito religioso, deixou de lado, toda a vaidade, e foi buscar Jesus, se expondo publicamente, pessoal, olha ali quem está ali, olha quem está ali, é o seu Jairo, é o príncipe da cidade, olha os principais, ele não quis saber, ele precisava do milagre, e foi até Jesus, Jesus 24, diz assim, e foi com ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava, aí entra uma mulher, que tinha uma hemorragia, 12 anos, foi uma coisa muito bonita, mas não é para hoje, vamos pular para o versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para quem enfadas mais o mestre? Acabou já, tem mais nada, atenção, e Jesus tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente, o que é isso? a vida e a morte, fica diante de você, ele tinha que crer, na notícia da morte, ou tinha que crer em Jesus? Lembra de Mateus, 17, 5, este é o meu filho amado, escutai, e nós temos que aprender, nós vamos receber, má notícias na vida, aqui do lado, depois eu termino aqui, Lucas capítulo 1, versículo 5, fala a história do Zacarias, só informação, a história já, a mensagem eu peguei recentemente, capítulo 1, versículo 5 de Lucas, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos avançados em idade, que coisa bonita, o Zacarias não abandonou o altar, ele era um sacerdote, a mulher dele era estéreo, nós vamos ver que ele pediu um filho, não veio, mas ele continuou servindo a Deus, versículo 11, para andar mais rápido, então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias vendo, turbou-se, e caiu o temor sobre ele, mas o anjo lhe disse, Zacarias não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel tua mulher dará a luz um filho, e lhe porais o nome de João, pronto, aí o Zacarias não acreditou, não acreditava isso, hoje eu pedi, mas eu estou velho, agora já estou com tantos anos, eu não sei, ele não falou a idade dele aqui, a minha mulher também envelheceu, olha o que ele fala no 18, como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade, e respondendo o anjo diz, eu sou Gabriel, versículo 19, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, e a dar-te essas alegres novas, todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia, que essas coisas aconteçam, porquanto não cresço nas minhas palavras, que a seu tempo, onde se cumpria, saiu dali mudo, a pessoa ficou admirada, e teve alguma visão, ficou mudo, aí com a mulher dele, se expressou, escreveu, no versículo 57, chegou o grande dia, qual o dia que o anjo falou? E completou-se para Isabel, o tempo de dar a luz, e teve um filho, e os seus vizinhos e parentes, ouviram que tinha Deus usado, para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela, e aconteceu que, ao oitavo dia, vieram circuncidar o menino, e chamavam Zacarias, o nome de seu pai, e respondendo sua mãe, disse, não, porém será chamado João, e disseram, ninguém há na tua parentela, que se chame por esse nome, lembra que eu falei isso aqui, há pouco tempo? Eles queriam dar nome, para o filho, entenda bem, daquele casal, às vezes tem pessoa, que quer fazer isso, eu falei, por exemplo, você tem um filho, que está nas drogas, e alguém é assim, o filho dela é maconheiro, mas a Bíblia diz, que o filho é? E agora? Quem você vai ouvir? O vizinho? Ô pastor Jai, calma, eu digo que não é negação dos fatos, o filho está nas drogas, mas eu vou ficar com o que Deus diz, este é o meu filho amado, a ele ouvir, eu tenho que ouvir o que Deus diz, eu tenho que ouvir o que está escrito na palavra, eu não tenho que ouvir o que os outros estão falando, eu tenho que ouvir o que está escrito aqui, entenda? Vamos que o filho está em uma vida devassa, devassa para não falar outro nome, se eu falo, não sou processado, então, o filho ou a filha está em uma vida devassa, meu filho é herança do Senhor, mas ele está na vida amaldiçoada, essa devassidão, você tem que aprender a quem você vai ouvir, mas você mesmo, como eu falei hoje, ah, aquele cara é um fracassado, ué, mas a Bíblia fala em Romanos 8,37, que em Cristo somos o quê? Acho que vencedores, como é que vai? Você que escolhe, você vai ouvir o que os outros dizem, ou o que a Bíblia diz, até o médico, não está errado, o médico falando pela senção, o senhor é diabético, está certo, tem que tomar o remédio, fazer o tratamento, mas em oração diz, eu fui curado pela senção, está mal suada essa diabetes, você toma o remédio, faz o tratamento que o doutor mandou, mas vai protestando, concordando com a palavra, este é o meu filho amado, a ele, ouvir, mas é uma doença, que já está no estágio avançado, e já não há mais nada para fazer, mas aí você diz, mas para Deus, nada é impossível, você que decide, a quem você vai ouvir, então aprenda a ouvir a palavra de Deus, tem muita coisa na mensagem, que eu já tenho em outros cursos, que eu falo para você, lembra do sacerdote, do profeta, que foi lá em Betel, foi lá em Betel, ele é de Berém de Judá, repreender a idolatria de Jeroboão, Jeroboão não aceitou não, ficou invocado, estendeu a mão contra o homem, a mão ficou seca, o rei, misericórdia, ora por mim, ora ao teu Deus, e a mão se restituiu, o rei ficou tão feliz, eu vou te dar um presente, vamos comer um pão, ele disse, rei, Deus me falou pela palavra, para não fazer nada disso, aí, ele foi embora, um profeta foi atrás dele, o alcançou, está lá no primeiro livro de Reis 13, eu só vou ler do versículo 17, e o 18 só, 17, diz assim, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornais a ir pelo caminho, porque foste, e ele disse, também eu sou profeta como tu, e o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faz-o voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água, porém, está mentindo, veja a tradução contemporânea, o que que ela disse a tradução, muda a tradução para mim, por favor, vem ali, ele diz assim, olha só, o profeta idoso, respondeu, ele diz assim, eu sou profeta como você, e um anjo me disse, por ordem do Senhor, faz-o voltar, para a sua casa, para com você, para a sua casa, para que coma pão e beba água, porém estava, irmãozinho, Deus não muda a palavra dele, Malaquias 3, 6, ele diz, eu o Senhor, não mudo, Mateus 24, 35, Jesus disse, os céus e a terra, passarão, mas as minhas palavras, não vão te passar, então não entra nessa não, mas foi um anjo, o problema é do anjo, ele não pode admitir a palavra, mas foi um profeta, coitado, foi o Deus, não é Deus, Deus não é Deus de confusão, ele não vai falar uma coisa, depois vai desdizer, vai desmentir a palavra dele, não caia nessa, você tem que decidir, onde nós ouvimos a Deus, aqui ó, na palavra, aqui, este é o meu filho amado, a ele ouvi, estou citando esse caso, tem outros que eu citei aqui, lembra dos 10 leprosos, eles estavam no caminho, e gritaram, Jesus tem misericórdia de nós, e te mostraremos ao sacerdote, eles foram, no meio do caminho, ficaram só com a palavra de Jesus, não olharam para o corpo deles, quer dizer, não olharam, não atenderam, o que eles estavam vendo, eles não estavam leprosos, ao sacerdote, só poderia ir a pessoa curada, mas eles creram, essa é a palavra, vamos voltar lá, para não esquecer do Jairo, lá no Marcos 5, para depois voltarmos ainda no Mateus, 5, paramos aqui, no versículo então 36, 37, não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, e Tiago, e João, o irmão de Tiago, e tendo chegado a casa do principal da sinagoga, havia o alvoroço, e os que choravam muito, e pranteavam, e entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais, a menina não está morta, mas dorme, mas a menina não estava morta, ele está negando os fatos? Não, ele não está concordando, ele diz assim, riam-se dele, as pessoas vão rir, quando você começa a falar pela fé, as pessoas, por isso que não tem que falar, só se a pessoa perguntar, entenda, ou o seu filho está lhe dando muito trabalho, não, meu filho é herança do seu, estou numa luta com ele, mas em nome de Jesus sou vencedora, vencedor, eles vão rir, eles não entendem a fé, e porém tendo os feitos sair, tomou consigo o pai, e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe, está comido, e traduzido, a menina te te digo, levanta-te, o morto não houve, mas ele chamou, aí que vem, e logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, volta rápido para Mateus 17,5, então ele está dizendo, e estando ele ainda a falar, este uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprasse, escutai, segura essa palavra, a vida e a morte sempre estarão dentro dos nossos olhos, fica com a vida que é a palavra de Deus, amém?